Casimiro de Abreu é um município do estado do Rio de Janeiro, possui cerca de 46 mil habitantes e a sua sede está situada às margens da BR-101, a 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Casimiro de Abreu é um polo de turismo ecológico e rural. Rios, cachoeiras e mar são suas grandes atrações, principalmente no distrito de Barra de São João. Reparte com o município vizinho Silva Jardim a reserva biológica Poço das Antas, que abriga vários animais ameaçados de extinção, entre eles o mico leão dourado. O nome do município vem de seu filho ilustre, o poeta romântico Casimiro de Abreu, falecido aos 21 anos de idade, em 1860. Os municípios que fazem divisa com Casimiro de Abreu são Cabo Frio, Macaé, Nova Friburgo, Rio das Ostras e Silva Jardim. Abreu é um polo de turismo ecológico ecológico ecológico. Abreu é um polo de turismo ecológico. Abreu é um polo de turismo ecológico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL